A Universidade Federal de São João del Rey realiza em 2018 a 30ª edição do Inverno Cultural, que acontece do dia 21 ao dia 29 de julho e transforma a cidade em um grande palco para atrações culturais diversificadas e para todos os gostos. O Inverno Cultural FSJ desse ano continua a democratização do acesso, procurando aproximados moradores. Nesse ano vão ser nove bairros atingidos, com 50 eventos e 43 oficinas. Este ano, o tema do festival é a representatividade da cultura. O tema desse ano é uma continuidade do tema do ano passado. No ano passado a gente discutia a necessidade das pessoas voltarem às ruas através da arte e da cultura. Nesse ano a gente busca trazer um questionamento para as pessoas de como as pessoas podem se conectar com a cultura e como elas podem se abrir para a diversidade, respeitando os outros e respeitando também as diferenças. Dentre os artistas que se apresentarão no Inverno Cultural, que este ano terá o palco principal no bairro Matosinhos, bandas locais e grandes nomes do cenário musical brasileiro. Esse ano a gente mantém o palco na Praça do Matosinho, são dois shows por noite. A gente tem a abertura dos shows com shows de bandas locais e no segundo show, às 10 da noite, a gente tem os destaques, por exemplo. Diego Moraes, que foi uma revelação da música brasileira no programa Ídolos, e hoje tem o primeiro álbum autoral lançado no Inverno Cultural. A gente tem uma rapper de BH chamada Tamara Franklin, que vem também trazer o seu primeiro álbum para São João Del Rey. E tem uma banda famosíssima na cena cultural do Rio de Janeiro de rock, que chama 909, que já abriu grandes bandas nacionais. As oficinas também não ficam de fora da 30ª edição do evento. Serão dezenas de oportunidades para expandir o conhecimento. Nós estamos com cerca de 43 oficinas e aproximadamente 1.500 vagas, sendo que 70% dessas vagas são destinadas ao público infantil. A gente tem uma preocupação com a formação também, não só com o público para os eventos, mas com a formação artística também. Então, daí a gente dividir em várias áreas o oferecimento de oficinas. A gente tem em literatura, artes cênicas, artes visuais e arte de educação e especiais. São em torno de 360 vagas na área de especiais. E a gente tem oficina, vai ter uma oficina dentro da PAC para as recuperandas e para as funcionárias da PAC, a PAC feminina. Vai ter oficina dentro de escola, vai ter oficina sobre alimentação saudável, que vai pegar as três gerações, vai pegar para criança, para adolescente e para adultos. Oficina de tambor, oficina sobre mulheres nas artes visuais, oficina de tesselagem com objetos inusitados. Então, tem muita oficina diferente, tem muita coisa legal. As inscrições para as oficinas são gratuitas e podem ser feitas pelo site oficial do festival. Tem oficina para todas as idades. Esse ano são todas as oficinas gratuitas. A inscrição no site do invernocultural.com.br E quem tiver alguma dificuldade também pode vir aqui no Centro Cultural, no Largo do Carmo, no Solar da Baronesa, que a gente ajuda a fazer a inscrição. E uma das novidades é um espaço dedicado ao público infantil. O ateliê Livre para as Crianças, ele vai ocupar o espaço principal aqui do Centro Cultural, que é a nossa galeria principal. Então, vão ser atividades oferecidas durante os dias do festival, de segunda a sexta, na parte da tarde, em três horários diferentes, com três faixas, atingindo três faixas etárias diferentes. Então, é só trazer as crianças por turno. São 70 crianças e eles vão desenvolver as atividades aqui ao longo desses dias. E depois, o fruto do trabalho deles, vai ser uma exposição que vai ocupar a nossa galeria principal. Então, vamos.